Algumas pessoas andaram me falando sobre como a maioria dos homens ainda tem muito betão, muito cara desolado, depressivo, só pensando em mulher, ou assim, simplesmente negando que existe algum tipo de injustiça feminista no sistema. E nisso a gente tem que lembrar daqueles estágios do Red Pill Grief Cycle, que o primeiro estágio é aquele estágio da negação, a pessoa não aceita os fatos, a verdade que está na frente da pessoa. E daí eu lembro que depois tem o período do Red Pill Rage, depois tem o Vale do Suicídio, depois disso tem aquele período assim que tu começa a encontrar outros grupos que te dão apoio, tu dá apoio para esses grupos, pode ser no caso em Cell, E-Way ou MGTOW, e só depois que você chegava no estágio de autorrealização. E isso me lembrou aquela cena do Matrix, do primeiro filme, o filme que prestou da trilogia, que daí eu acho que na época na cena era o Morpheus que falava que tu não podia tentar salvar as pessoas que ainda estavam na Matrix, se elas não quisessem ser salvas. Aí tinha aquela cena da, acho que da mulher, do vestido vermelho, né, que passava pelo Neo, e daí ele ficava prestando atenção nela, e enquanto isso uma outra pessoa próxima dele virava um agente e apontava uma arma para a cabeça dele. E daí conforme o filme vai passando, isso fica bem claro em umas cenas mais adiante, que o pessoal da equipe do Neo e do Morpheus, eles estão no meio de uma cidade, assim, na Matrix, e conforme as pessoas comuns veem eles lutando contra os agentes, e fazendo aquelas demonstrações de habilidades deles sobre-humanas, quase que sobrenaturais, todas as pessoas que olham para eles acabam se tornando agentes e começam a querer atacar eles também. Então, sobre esses caras que ainda são Blue Pill, ou ainda são Purple Pill, eu acho que não tem, não tem nada que a gente possa fazer no momento. O que a gente pode fazer é continuar, assim, ou postando vídeos, ou comentando em redes sociais, assim, o que a gente realmente pensa e tudo mais, e deixar rolar, porque eu mesmo, assim, anos atrás, assim, tentando conversar com amigos a respeito de MGTOW, e não foi nem, pelo menos na minha sorte, foi que eu só encontrei resistência. Os caras não estavam interessados e tudo mais. Mas, coloca atualmente, assim, como é que tu vai garantir que o cara não é um feminista, entendeu? Não é um cucão. Não é um cara que vai começar a falar mal de ti para outras pessoas. Ou pior, até, se tu estiver num ambiente de ensino, numa universidade, ou até num ambiente de trabalho, tu pode acabar sofrendo uma retaliação bem pesada por causa disso. Pode vir aí uma falsa acusação de estupro de uma outra guria, falsa acusação de assédio, até alguma acusação, assim, no emprego, que pode tornar a tua existência ali no teu emprego uma porcaria, ou até tu pode acabar sendo demitido. Então, tem uma definição que eu acho que é, pelo menos pra MGTOW, né? Eu não posso falar muito a respeito de Incel ou P.O.A., porque eu nunca fiz parte desses grupos. Mas, pelo menos a respeito de MGTOW, era meio que o seguinte, tu... Tem duas formas de tu se tornar MGTOW. O modo fácil ou o modo difícil. O modo fácil é o seguinte, tu vê algumas notícias absurdas, tu vê a hipocrisia, assim, do movimento feminista, da bancada feminista, e tu vai chegando à conclusão que tem algo de errado, e tu vai pesquisando cada vez mais, e vai aprendendo mais a respeito do sistema, mais a respeito da natureza feminina, e tu tira as tuas próprias conclusões. Algum caso que é fácil também, um caminho fácil, só que também é um pouco doloroso, que é o seguinte, quando tu tem algum amigo próximo, algum parente próximo, que se ferra por causa de mulher, que toma chifre atrás de chifre, sofre uma falsa acusação, ou é prejudicado absurdamente num divórcio. E daí tu tem o pessoal que aprende do jeito difícil. O pessoal que aprende do jeito difícil, vamos pegar um exemplo bem clássico. Esse pessoal tradicionalista, conservador, até mesmo os realistas, que falam que não, que ele é alfa pra caramba, que os MGTOWs são um bando de fracassada, não sei o que, é um bando de perdedores, não são bons o suficiente pra atrair e manter uma mulher. É aquele cara que, ele mesmo, assim, se joga num relacionamento, aí como se fosse aquele boi indo pro sacrifício, né, pela sociedade. E daí o cara tomou uma fraude de paternidade, ou a mulher trai ele e ele pega alguma DST, ou o cara sofre um divórcio, entendeu? E daí vem aquela alienação parental e tudo mais com as crianças. E daí é o cara que pode acabar se tornando MGTOW, mas se torna MGTOW do jeito difícil. É, até no exterior tem vários relatos, assim, de homens, assim, que descobriram a respeito de MGTOW, só depois que estavam casados e com filhos. E daí, o cara tem que tentar fazer o melhor da situação que ele tá. Mas, enfim, eu tô falando isso porque eu já ouvi também relatos no canal de gente dizendo que não pode, concorda com os vídeos, mas, assim, não pode de jeito nenhum compartilhar ou falar a respeito disso com as pessoas que conhece, assim, eu também tô na mesma situação. São pouquíssimas pessoas da vida pessoal com quem eu posso conversar a respeito dessas coisas. Inclusive, até em alguns relacionamentos, tava muito claro que se eu falasse a respeito dessas coisas com as mulheres, ou, assim, ou o relacionamento ia morrer, ia terminar ali, ou pior, cara, a mulher poderia fazer alguma retaliação, porque é que nem o Dom Sandro mostra nos vídeos dele qualquer tipo de desavença hoje em dia. É o motivo pra mulher querer fazer uma falsa acusação, colocar o cara na justiça e tudo mais, né? A gente tem o caso clássico de, assim, a mulher que é pega traindo e... pra preservar a própria imagem. Mas, enfim, aí tinha o pessoal que falhava nesse teste feminista, que era essa história, que daí era a mulherada que chegava e falava, sabe? Fazia aquela cara de coitadinha e falavam o seguinte, Ah, mas a criança não tem culpa, tem que cuidar, não sei o que... Quer dizer, ausência total de ética ou moral. Tem um cara sendo prejudicado porque uma mulher fez merda e a criança não tem culpa, ela tem que ser provida pelo cara que já foi ferrado uma vez e tem que continuar sendo ferrado durante duas décadas. Nota o ginocentrismo, cara. Em nenhum momento na cabeça dessas pessoas passou a ideia do seguinte, assim, Tá, mas o cara não tem que pagar pensão? Tipo, a criança, então, talvez tenha que ir pra adoção. A mulher não tem que ficar recebendo grana e sendo beneficiada, sustentada durante 20 anos depois de ter sacaneado o cara. Então, assim, é... Duas coisas, assim, que eu gostaria de ver, assim, é meio que... Como é que... Pessoal do canal aqui, como é que vocês chegaram em MGTOW, assim, o que que aconteceu, qual foi o tipo de experiência que levou vocês a isso, se vocês se tornaram MGTOW do jeito... Do jeito fácil ou do jeito difícil. E qual foi o tipo de história, assim, que pra vocês seria um exemplo, assim, do teste feminista? Qual foi a primeira história, o primeiro choque, assim, que realmente abriu os olhos de vocês? Eu lembro que teve muita gente que foi aquele... Foi um vídeo do Amazing Atheist que ele tava comentando de algo que aconteceu no The View, aquele programa que tinha a Sharon Osbourne, a Whoopi Goldberg e umas outras velhas lá. E elas tavam contando a história do... do cara que... ele foi... ele foi castrado pela... a noivinha de encomenda dele, lá da Indochina. A mulher pegou um facão, cortou o pau do cara e jogou no triturador de lixo da pia, que lá nos Estados Unidos eles geralmente têm triturador de lixo na pia da cozinha. E o pau do cara foi totalmente destruído. Esquece, o cara... virou pior do que um eunuco pro resto da vida, porque tem um eunuco que só corta as bolas e tem um eunuco que corta o pau. E elas tavam fazendo piadinha com isso. E o Amazing 80s, na época, ele fez um vídeo que... ele falava assim, ah, imagina se tivesse a história de um cara que pegou e simplesmente cortou as tetas da mulher. Se um tá fazendo piada em rede nacional. E isso daí foi um vídeo assim que abriu os olhos de muita gente, mas ainda assim o pessoal virou aquele pessoal egalitário. Aquele pessoal que achava que dá pra ter uma igualdade entre as mulheres, dá pra tentar conversar, convencer feminista. ou até mulheres que assim, não se dizem feministas. Só que isso já foi quase 10 anos atrás. Eu acho que as experiências dos últimos 10 anos comprovam que não adianta discutir com esse pessoal. A dissimulação, a vontade de ter privilégio e tratamento especial é maior do que qualquer outra coisa. E... vez após vez, assim, esse pessoal simplesmente decide ferrar o homem, mesmo quando ele não faz nada de errado, pra não ter que punir a mulher quando ela faz algo de errado.